O que é o Cache? Exato. O João falou muito de Cache, mas eu acho que Cache tem que ser a última ferramenta para você usar. Então, antes de você colocar Cache, você tem que ver se realmente você precisa de Cache, e você só tem que saber isso aí, medindo a performance do seu código. Então, eu vou falar um pouco como medir a performance do seu código Ruby. Meu nome é Rafael França, eu trabalho na plataforma Tec, ainda. Eu sou membro do Rails 4 Team, e eu não sei quanto tempo, acho que talvez 4 anos, eu não lembro mais. E eu vim aqui para contar para vocês uma história, então senta aí todo mundo para escutar a minha historinha. Então, digamos que você está lá, você começou o seu projeto, você deu o Rails Neo, criou a sua app bonita, está tudo funcionando, você está adicionando suas feitas, o seu produto está indo para frente. Aí você precisa adicionar uma gen, você adiciona uma gen, uma device aí que eu não sei como vai ter esse nome, eu não conheço ela. E depois aí, sei lá, você precisa de outra coisa, você vai adicionando outra gen, e aí também você precisa de outra coisa, você adiciona outra gen. Essa gen é importante, depois eu falo dela. E aí vai, você precisa de bugar, acertar outra gen, e vai adicionando genes, e mais genes, e mais genes, e mais genes. E no final, a aplicação está funcionando, entre em produção, está tudo funcionando muito bem. Mas, às vezes, fica meio lento, então você precisa de mais máquina, você coloca um alto scale bonito lá, vai funcionar, então você sabe que está lento, mas você só bota mais memória, mais máquina, mais CPU, está tudo legal, até aí está tudo bem, certo? Então, você não se preocupa muito com a performance do seu sistema, você está simplesmente escalando sua aplicação de outras formas, que é horizontalmente ou verticalmente, dependendo do que você escolhe. Até que um dia, entra um amigo seu no seu projeto, vai rodar os seus testes lá, e ele fala uma coisa que, eu já citei isso, é verdade, os meus testes estão demorando para rodar. Aí você diz, como assim, doido? Então, que pariu, né? Minha aplicação está funcionando em produção, como você está falando com o negócio de talento, né? E você vai lá e você vai tentar ver se isso é verdade, né? Então, você roda lá, tenta ver quanto ele demora para executar os comandos de testes, e aí depois que ele roda, demora um pouquinho, você acha estranho, aí você vai ver que ele demorou 15 segundos, e 64 milissegundos, apenas para carregar o código, só para subir a aplicação. Se você voltar lá no meu output, para rodar o teste demorou 10 segundos, oxe, foi menos tempo para rodar o teste do que para subir a aplicação. Então, vê quanto você está perdendo tempo na sua vida aí, toda vez que você roda o RSpec aí, só de carregar esse negócio aí, só de carregar a aplicação em 15 segundos, né? Aí você diz, ah beleza, sei como resolver isso aí, chá comigo. A série só vai lá, gen, spin e outra gen, né? Que legal. E aí, você resolveu o seu problema, né? Verdade, realmente você resolveu. Mas e aí, em produção? Se demorava em dev para subir, significa que em produção não demora? Como assim? Não mesmo o código? Então, alguma coisa em produção, aquele seu código vai estar afetando. Pode ser o uso de memória, pode ser tempo para, enquanto você está fazendo um deploy para derrubar um worker e subir outro. Então, uma das coisas que eu fiz, isso é a história real, foi, tá beleza, vamos ver primeiro em que situação a gente está, que versão do Ruby a gente está usando. E eu verifiquei que a versão do Ruby que a gente estava usando naquele projeto, aqui na antiproteira real, tá, em segundos, era a versão 9.3. Aí eu disse, ah, isso aí é fácil, vamos mudar para 2.2 e ver o que acontece. E aí eu rodei de novo o mesmo código e vi que agora só demora 8 segundos. Aí eu disse, ah, beleza, era só atualizar o Ruby que já resolvi minha vida, né? Mas, afinal, né, o que atualizar o Ruby mudou em todo esse processo, né? Porque diminuiu quase metade do tempo. Uma das coisas que mudou de uma versão do Ruby para outra, exatamente nessas três direções, né, 1.9 para 2.0, para 2.1 e para 2.2, foi o garbage collector. Então, na versão 1.8 a gente tinha o garbage collector que era o mark sweep, né, ele passava por toda a sua árvore de objetos, marcava o que é que não estava sendo usado, depois removia o que estava sendo usado. Aí, na 1.9.3 ele mudou para o lazy sweep, que ele marcava uma vez, mas fazia sweep em outra thread, não tinha o stop the word entre o mark sweep, né, ele só parava para fazer o mark. Aí, por 2, ele fez o... a mesma coisa do lazy sweep, só que ele estava usando um bitmap para marcar quais poderiam ser retirados em... em... como é... processos que eram friendly da copy and write. E aí, ele foi adicionando mais coisas, como garbage collector de duas gerações, de três gerações, e o incremental GC, que é o mais... o mais recente, e simplesmente ele vai fazer esse garbage collector incrementalmente. e tá, eu não vou explicar como eles são sonhos, mas vocês têm esses dois blog posts aí, muito bons, um, o último link que é do Heroku, é do Koji Sasada, que é o cara que implementou todos esses garbage collectors, então o cara sabe do que ele está falando. Então, beleza. Sim, o garbage collector foi o que mudou de uma versão para outra, e isso aumentou a performance do carregamento da minha aplicação, isso significa que o que está fazendo isso demorar, a aplicação subir, é que ele está retirando muitos objetos da memória que não estão sendo utilizados. Aí eu fui e fiz um teste simples, qualquer um pode fazer. Eu criei um arquivo Ruby que dá o require no config environment da minha app, e depois aí, dei um print no status do garbage collector. E eu vi que só para carregar esse arquivo, ele rodou o garbage collector 72 vezes. Então, tem várias formas de você otimizar isso aí, eu não vou falar muito bem das otimizações, mas naqueles posts tem. Então, dá muito bem para você conseguir fazer, configurar algumas coisas para fazer o processo Ruby rodar, sei lá, uma ou duas vezes o garbage collector quando você está subindo o seu ambiente. E isso dá uma melhora absurda, né? Eu não tenho números aqui, mas eu sei que dá. Então, beleza. Uma coisa que eu descobri é que nossa aplicação, qualquer aplicação Rails aloca muitos objetos na hora do boot. E aí eu me perguntei, aonde é que isso acontece, né? Então, um do pessoal que trabalha com a gente no Rails Core, ele criou um agente chamado Delayer Benchmark, e ele tem uma ferramenta que diz, que mede a performance do require da sua aplicação, né? esse aí é um outro puto exemplo, ele mostra, por exemplo, que quando eu rodo esse cara, ele consome um mega de memória quando ele está subindo a runtime do action controller, e aí ele vai dizendo especificamente os arquivos dentro daquele negócio, dentro daquela gene. E outra coisa que você pode usar também, é saber quantos objetos cada gene alocou. Então, eu também consigo saber algumas informações. E esses dois são apenas exemplos, né? Tipo, são exemplos do README, mas aí no meu projeto eu identifiquei que tinha genes e arquivos que alocavam muita memória. Uma delas que eu descobri, e eu fiquei muito com raiva dessa gene, é essa aqui, Compass Rails. Dos meus noventa e três mega de memória da minha aplicação, ela estava consumindo dezessete. E eu perguntei, por que alguém estaria usando essa gene, né? Compass Rails. E um dos motivos é para fazer, é para reutilizar arquivos de size, né? SSS, que ele já definia lá com algumas funções, para usar CSS3 e algumas coisas assim. Outra coisa era simplesmente para gerar sprites. Tipo, você tinha várias imagens que geravam uma imagem só, a partir dessas várias imagens. E eu disse, realmente alguém precisa dessa gene para fazer alguma coisa? Eu preciso de uma gene para fazer sprites? Eu preciso de uma gene para pegar arquivo SSS e compartilhar? Eu acho que não. Então, a primeira coisa que eu fiz é, removi essa gene e minha aplicação ficou mais rápida. Por incrível que pareça. E outra coisa que eu me perguntei é, dava para alocar menos objetos? Do tipo, eu quero usar essa gene, não tem jeito de tirar, ela é uma gene legal, eu gosto dela. Então, dá para alocar menos? E aí, eu usei outra ferramenta para fazer o profiling da memória que ele estava utilizando, né? Então, eu usei essa ferramenta do memory profiler, que é bem fácil de usar também. Simplesmente, eu queria saber o quanto de memória o Compass Rails carregava só de eu chamar o require dele. Então, eu tinha um bloco lá e chamo o require do Compass Rails. E aí, ele me retornou esse output aqui. O output está meio sujo porque o RubyGens ali está dando um output meio estranho, porque eu tenho muita gene na minha máquina. Então, quanto mais gene você tem, mais memória ele vai alocar. Então, digamos que não tem o RubyGens, você percebe que o SAS e o Compass estavam consumindo boa parte da memória, né? Então, sei lá, quanto tem aí. Tem 1.5 MB do SAS e 1.3 do Compass. E, além disso, ele consegue me dizer aonde, quais são os arquivos que estão alocando memória, além dos arquivos também, a linha exata que aloca mais memória. Então, o arquivo de configuração do Compass aloca quase 800k de memória, só para você carregar um arquivo de configuração. E aí, outra forma de você ver isso é do tipo, eu quero saber, tá, beleza. Eu sei que esse arquivo aloca muito, eu olhei o código, não entendi onde eu poderia melhorar. Eu consigo ver também que tipos de objetos estão sendo alocados. Isso aqui é um exemplo simples. Então, eu estou rodando ali um loop e eu estou alocando várias strings, arrays, hashes e ranges. E no meu resultado, eu posso saber que ele está alocando ali naquele loop 100 mil strings, 50 mil arrays, 50 mil hashes. Então, eu consigo saber exatamente quais são os tipos de objetos que ele está alocando. Então, no exemplo mais real, por exemplo, se eu tivesse dois hashes sendo mediados, e eu estar vendo que tem muito hashes, está apriendo muito objeto de hashes, significa que eu poderia usar, por exemplo, o merge.exclamation, que ele vai alocar um objeto de hashes a menos. E outra coisa, outra agência legal que eu usei também é esse Stackproof, que ela mede a performance dos métodos em si. Então, digamos que eu tenho esses três métodos na minha aplicação. Eu tenho um método que é lento, que ele demora um segundo ali, que ele tem o sleeping. Eu tenho um método que é chamado pra caramba, e tem um método que usa muito a computação na CPU. 2 elevado a 100. Então, se eu fizer um benchmark desses caras usando o modo de CPU, eu consigo ver no meu output, né, você tá vendo que eu tô chamando 50 mil vezes o Most Color, 10 mil vezes o CPU Heavy, e 10 vezes só o método lento. Então, eu consigo ver lá que o meu método, que é CPU Heavy, ele é o que mais consome tempo de CPU na minha aplicação, né, naquele códigozinho lá. E se eu usar o tempo de wall, né, o mesmo código, mas eu tô usando a medição de wall, eu vejo que o que mais demora, o que mais passa tempo, ele realmente demora mesmo, é o cara que é lento. Então, é o cara que tá lá rodando a um segundo. Então, com essa ferramenta eu consigo ver coisas do tipo, Ah, eu tenho uma aplicação Rails, e eu tô... Tipo, você consegue rodar isso em produção, né, então eu tô rodando essa ferramenta de produção, e aí eu consigo saber, olha, a minha aplicação em produção, ele chamou várias vezes o método, sei lá, StringBlank, que é o método real, tipo, chamou 60% de uma... Não, 60 é muito, né, mas 20% de produção, ele passou checando se os objetos são brancos. E aí você pode dizer, beleza, se eu otimizar esse cara, eu consigo melhorar a performance da minha aplicação como um todo. E tem outra ferramenta aqui, essa aí é pra você identificar pontos de gargalos em termos de código, né, métodos. E aí, pra você comparar, né, entre duas versões, se a minha versão era melhor do que... Olha, minha versão nova é melhor do que a antiga, tem essa ferramenta aqui, que é o benchmark IPS, que tem um exemplo legal, que foi o jogo que me fez gerar esse benchmark. Ele tava em dúvida se você colocar aquele iComercialBlock e não usar, era mais lento do que você chamar o yield e usar. Aí eu fui provar pra ele que não importa se você usa ou não o iComercialBlock, o código vai ser bem mais lento. Então eu escrevi um benchmark bem simples, que é chamando aqueles três métodos, um que não tá capturando, outro tá capturando e outro tá capturando e usando. Tipo, é o mesmo bloco, a mesma implementação, né, só mudando o tipo de implementação. E se vocês olharem no output, o cara que chama yield é duas vezes e meia mais rápido do que o cara que captura. Então o cara tá só capturando e nem usando, já é mais lento. E o cara que usa também é mais lento do que o que tá capturando. E a minha ideia com essa palestra é que, antes de você agir em qualquer problema de performance, é ideal que você meça, não importa como. Pode ser usando o New Relic da Vida ou qualquer outra ferramenta online, ou usando qualquer uma dessas ferramentas que eu mostrei pra você. só depois que você tem, tipo, dados, é que você pode trabalhar em cima dele pra identificar onde fica o problema real e depois agir. Adicionando cache ou otimizando, fazendo micro-otimização em seu código. E é isso aí. Dúvidas? A maioria das ferramentas que você mostrou, eu imagino que é pra você usar em tempo de desenvolvimento. Você consegue usar em tempo de produção como New Relic da Vida. Então, o StackProof você consegue... Opa, me liguei o controle. Você consegue... Se você olhar a chamada do StackProof... Cadê? Aqui. Aquela primeira linha ali, eu consigo colocar esse código de produção. Então, ele tem um RackMeter que você coloca lá, que todos os requests vão passar dentro desse bloco. E aí ele gera esse arquivo de arquiputa aí. Que é simplesmente um arquivo do Stack. E aí você gera esse arquivo de produção, pega a sua máquina local e você começa a fazer perguntas pra ele. Do tipo, qual é o método mais lento? Qual é o método mais usado? Quantas vezes esse método foi chamado? Então, você consegue... Ele vai servir como complemento com o New Relic da Vida. Porque o New Relic vai dizer, tá demorando dez segundos. Tá demorando que você não sabe onde. Se é no banco, se é no código. Quando é no banco, ainda é fácil porque ele vai dizer, ó, essas characters estão demorando. Mas, quando é no código Ruby, ele vai dizer, olha, aqui tá demorando o código Ruby, eu não sei por quê. Aí você vai ter que achar o outro jeito que ele vir. E esse cara ajuda muito pra fazer isso. Você já usou efetivamente produção? Então, qual que é a minha questão? É, ele não penaliza a performance? Com certeza ele penaliza um pouco. Não tem jeito que ele vai pôr um middle no meio pra ficar medindo. Mas, enquanto isso... Essa é a parte legal. Ele não penaliza quase nada. Por quê? Porque esse cara, ele foi escrito em cima da API do Ruby. O Ruby tem uma API em C que expõe esses eventos. Esse cara só vai ficar escutando o evento. Então, ele fica em outro processo, ele não vai mexer no seu processo em si. A parte de ser a penalização feita, já tá feita. O Ruby já vai expor esses eventos. Que é o que o New Relic deve usar por baixo pra pegar os eventos e fazer... Não, é outra API. Porque essa API é no C mesmo. É em nível de C, não é no nível do Ruby. O New Relic vai ser no nível do Ruby. Então, ele já vai estar gerando esse cara. Então, se ele penaliza, ele deve penalizar menos de... Um segundo. Ah, é? Pouco. Pouco. Quantos milissegundos? 100 milissegundos só. Não, legal. E eu já usei ele em produção assim, mas não em todos os servidores, só uma máquina específica. Eu coloquei meu poder no ar. Por duas horas. Na mente, o servidor vai ser igual nos outros. Normalmente. Por duas horas. Só pra ver como ele aparecia. Depois eu tirei. Nada muito específico. Mas eu sei que o GitHub deixa isso ativado a vida inteira do software dele. Ele sempre vão estar por isso rodando lá. Esse Out aí só tem opção de arquivo, ou ele tem opção pra jogar pra um STD Out, alguma coisa assim? Ele só gera arquivo. Só arquivo? É. Porque é um arquivo binário. Esse cara é um arquivo binário. Você não consegue ler nada desse dump aí. Eu posso falar que eu tô com ele na máquina. Deixa eu ver se eu tô errando. É. Eu tô pensando exatamente nisso. Eu tenho minhas aplicações rodando dentro de Docker. Do Out de arquivo. Vamos ver o que ele me imprime aqui. Se eu consigo ler isso. É, eu consigo ler nada. É binário mesmo. Tá entendendo alguma coisa aí? Tô vendo um block ali. É. Agora já era. Morre não. Mais alguma dúvida? É. Tem essa frase aí, né? Que é o outro mesmo suprematuro. É a raiz de tudo mal, né? Não só isso que está suprematuro também. E micro-serviço suprematuro também. É. 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 Fala aí, Ivo. É. 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 Bem parecido do que o Neurálic faz. Tipo, você tem... Você tem a PRG de instrumentação, você faz instrumentação quase no Neurálic também. É. 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 M של 2 éstrato. Ap�� evento também é principalmente só esse, tipo, viveria esse mais rapido ou não, assim? Um. É. Pseen plastificado, como se tem colocado de possiamo que não seja um contrato final de úsculo. Isso não é um contrato, mas todas as três implementações têm o mesmo comportamento. P Troque disso. O que acontece é que quando você usa o wii comercial, você está chamando o método de 2proc, e quem é um objeto de proc no Ruby é bem mais custoso do que você... Vai acontecer, você está chamando de 2proc. Mas eu sei que no JRuby, um dos caras que trabalham no Rails, o Sean, ele otimizou essa questão de você capturar e não usar. Então, o não capturar e não usar vai ser mais rápido do que o capturar e usar. No MRI não é a mesma coisa, porque não importa se você está usando ou não, só capturar vai ser lento. No JRuby, ele otimizou o primeiro caso, se você não usar ele nem captura. Então ele está ignorando aquele código ali, mas no MRI, por enquanto, ele está capturando sempre, não importa se você usa ou não. E aí E aí Então, o Ruby tem várias variáveis de ambiente que configura o gabinete coletivo, e aí o que é engraçado é que o default que o Ruby dá é pra você rodar o script bem pequeno. Por exemplo, ele diz, toda vez que você usar 4 MB de memória, aloque um bloco de memória maior. Se você chegar a 4, ele tenta alocar 16, é algo assim. E se você preste atenção, 4 MB de memória é muito pouco com a aplicação Rails. Você não consegue subir nada em 4 MB. Na verdade, você não sai nem rodar um script de Ruby grande com menos de 4 MB. Então, você tem que configurar essas coisas. O default do Ruby é muito ruim. Então, geralmente, tem várias configuras legais que diz. Se você tem uma máquina, sei lá, minha máquina de 16 GB aqui, eu consigo dizer, ó, processo Ruby por default já começa com 512 MB. Então, se você fizer isso aí, já vai rodar bem menos GC. Então, se você... é legal você medir a sua aplicação, né? Você sabe se experimentar, porque algumas aplicações usam mais memória que outras. Então, você vai experimentando, tipo, a minha aplicação acho que ela consome 512 no boot. Então, beleza. Se é 1512, eu boto 1512 e você sabe, ah, mas por request ela está consumindo 1 GB. Tipo, é exagero, mas digamos que ela consumiu 1 GB por request. Então, se você quiser diminuir o número de GC por request também. Uma coisa que também ninguém mede, mas faz uma diferença enorme. Se você está usando o default do Ruby, se você está recebendo o request, certeza que ele vai rodar 100 vezes o GC e vai parar a sua CPU 100 vezes só processar uma coisa. Se você fizer um ajuste fino, você quiser rodar duas vezes e aquilo vai fazer uma diferença enorme no seu request. São várias configs, é tipo, meio difícil de entender, porque tem coisas do tipo, tem qual é o tamanho da página, quantas páginas eu tenho, qual vai ser o índice de crescimento, tipo, ah, 16 vezes. Então, se eu estou com 4, eu preciso de mais, vou pegar 16 vezes 4 e vou enfiar, sei lá, 16 páginas de memória. Então, é bem chato essas coisas. Tem uns serviços que ajudam. Tem um serviço, eu não lembro se é pago, mas você sobe um report pra ele e ele retorna um config recomendado. Aí eu não lembro o serviço agora. Mas é uma coisa de performance. Tipo, Ruby performance, eu acho. Não lembro. Mais, mais. Ah, menos mal. Mais última palestra. Acho que é tudo. Aplausos. 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 Obrigado.